Dano 3.000 Dano 4.000 Dano mais de 99.999.999 Também é o martelo do Godusop Sanji é o chão Kaido é o chão Haki do rei Haki da rainha Esse Haki é potente Se você gritar, eu te sufoco com os meus peitos Enfim, o Sanji Gado demais Opa, pera um pouquinho Isso foi uma Jojo reference Que bela vista Sanji chora no banho Foto de perfil Foto da identidade O pior É que literalmente assim Parece um cão chocando um manga Poderosa Poderosa É pó de rosa, seus burros Não sei vocês Mas ele é igual o Luffy Quanto tempo você aguenta na cama? Até meio dia mais ou menos Depois já começa a me dar fome e eu tenho que levantar Esse aí É bom de cama Você é um personagem de One Piece Você acaba em um flashback Seu papel é de uma figura paterna pro protagonista Minha mãe do céu Eu Mulher Tu precisa de um corte Urgente Kaido foi o pior pai Mas e aí Otaku O que você acha? Qual desses dois foi o pior pai? Aliás Quem foi o pior pai em One Piece? Comenta aqui embaixo E vamos ver aquele comentário Que vai ter mais curtidas Falando sobre o pior pai Gomu Gomu no Salve Otakuji Cultura Vindo na voz Darrando os melhores memes De One Piece E sabe o que eu lembrei? Que foi o Titch Ou seja O Barba Negra Pra início de conversa Que entregou o Wissi Pra Marinha Que fez ele morrer Ou seja Cada like no vídeo Também é um soco do Barba Branca No Barba Negra Eita porra Bora fud Ok Ele deu dois Mas Foi porque eu deixei o like No meu próprio vídeo também Agora Se inscreve no canal Clicando no botão vermelho E ativando o sininho Pra que assim você não perca O próximo compilado Dos memes de One Piece Desafiante de Yonkou Capitão de Yonkou Assassino de Yonkou Esse É a lenda O comedor de Yonkou Como foi Como deveria ser Não sei vocês Mas eu preferia esse Ei Voltei Eu também te amo Namiswan Puring Eu sou uma piada Pra você Sanjisan Muito boa A animação Desse último episódio Com certeza Uma bela animação Anime Renta Acho que esse medidor Tá meio quebrado Mulheres Não acredito que ela tá usando Uma roupa igual a minha Homens Se tiver outro Já chama pro squad Como minha mãe vê A Yamato Como ela realmente é Como a Toei e a Shueisha Enxergam Essa personagem rendeu Ele vai salvar o ex Ele prometeu Não Deus Por favor Não 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 Oi gato Manda foto da sacanagem Baita sacanagem Mugiwaras E seus reis Rei dos piratas Rei do inferno Rei dos atiradores Rei da alma E rei do gado Nekumamushi Inurasha O mais engraçado É que foi literalmente assim Deus é fiel Frango assado 9,99 Deus frango é assado fiel 9,99 Não duvido nada Que mesmo lendo errado O Luffy gostaria de comer Pera Eu já vi isso antes Ah Agora tá tudo explicado Binks no sake One Piece Somente assim Pra ser salva Com uma clássica Queimei o ovo na frigideira Não era o ovo da galinha Eu acho que eu Tomei no Você é o vilão E tá ganhando a luta O protagonista Tá todo quebrado no chão E começa a ter flashbacks Ele levanta muito brabo Da vida com você E começa uma nova técnica Você escuta um gomu gomu no Eu acho que eu Eu Tomei no Como é que é rapaz Esta menina é louca Não há nada nesse mundo Que eu não posso assolar Calma lá meu patrão Pelo visto Ainda não nos conhecemos O mundo está evoluindo Perigosamente Tá aí O maior inimigo do Zoro Luffy As pessoas morrem Vive Não ache que a vida É um conto de fadas Pé ao vivo Depois de tomar Uma bomba atômica No peito Sabe de nada Inocente A In One Piece é horrível A animação é um leixo A animação que eles dizem Que é horrível Isso aqui É uma obra de arte Tá cego Nami e Usopp Fora de contexto O que diabos está acontecendo Vou te comer primeiro Eu não quero Vai doer pra cá Tem que nos dar algo Usopp-san Não sei não Mas isso aqui Tá muito esquisito Luffy derrota a Kaido E uma Monasuke Livra todos da queda Samurais Mó paz 480p 720p 1080p Me fale um personagem Mais arrombado que esse Sério Comenta Quem pegou o meu Ah não Tá aqui no bolso Fala sério Clã Fala uma pessoa Que não é assim Quando abro O pote de feijão E tem sorvete dentro Eu Eu só queria comer feijão Cara Sobre armas de fogo Em One Piece Nas mãos de personagens Brabos Nas mãos de um figurante O mais engraçado É que é isso mesmo Quando o assunto é manipular os fios Não Seu amigo finalmente chegando nos semanais após você indicar One Piece pra ele Você Estávamos te esperando Finalmente você será O meu na cama A cena O cameraman Mas muito viado O cama A Sanji Correndo no travesti Correndo no travesti É assim Que se fica mais forte Meu celular carregando O meu celular Descarregando Mais engraçado É que é isso mesmo Eu ensinando meu amigo que nunca viu anime antes A começar pelo caminho certo Eu aos 20 anos Os jovens de 16 anos de acordo com a Netflix Pera Algo de errado não está certo Minha hora chegou Eu desconfio Que meu amigo Tentou me comer Quando seu pai escuta uma música atual Que geração mais irritante Esse é o seu pai Porque É muito parecido com o meu O que você fez Eu nivelei o jogo Obrigado por deixar-nos assim Se funcionou pros dois Vou baixar Pode ter vários tipos Mas Todas as mulheres são belas Sanji Aproves Sociedade Homens de verdade não choram Os homens de verdade Primeira vez Ela Eu queria ser mais feliz Eu Assiste One Piece Ela Só vagabundo tem tempo pra assistir um anime gigante desses Eu Eu tento ajudar e ainda sou humilhado Luffy Você me dá nojo Hancock E assim Que uma garota se apaixona por você Nasci tarde demais pra explorar o mundo Nasci cedo demais pra explorar o universo Mas eu nasci num momento perfeito Pra apreciar o melhor anime que já existiu O anime do pica-pau-biruta Digo Do chapéu de palha Como os homens não choram com o filme do Titanic Homens são tão insensíveis Eis Por que? Por que você se foi? Esse cara vai ter uma sorte Desbalanceada Já deixa o like nesse vídeo Pra você ter uma sorte igual a dele Todos te odeiam Mas eu te amo Fãs do Akaino Personagens de anime E suas armas Enquanto isso Mickey e Luffy Nunca duvide Pois essas São as mais poderosas Ou melhor Indestrutíveis Não mamãe Não conta pro Sanji Que eu não vou comer o alface Pô mãe Nunca te pedi nada Caiu no caminho Deve estar toda amassada E molhada de chuva Comida É comida Tô com fome Eu preciso de comer Yamato Me deixe entrar no bando Por favor O trio monstro Ué Cadê o Zoro? Pelo visto o pessoal Tá dando duro Nas gravações Do live action De One Piece Esse você vai voltar É claro Vou ali E já volto Por que o raio Não te afetou? Por que você pulou O arco de Skype Pia Otaku Nutella Ai essa dublagem Ficou horrível Otaku Raiz Olha esse cara Vai já dizer Que as vozes Não combinaram Depois de ver Só um episódio Meteu essa? Não sei vocês Mas eu prefiro Legendado Mas eu amo As dublagens Que as vozes Não te afetou Não te afeto Que as vozes Não te afetou É isso Que as vozes